Eu não gosto de gênios. Gênio é complicado, dá trabalho, normalmente é neurótico, sei lá, pode fazer coisas geniais, mas pode dar um trabalho danado. Eu gosto, enfim, de pessoas inteligentes, de pessoas disciplinadas, de pessoas que colocam a sua inteligência na direção, no rumo de alguma coisa concreta e bem direcionada, mas também gosto dos jovens talentos, promissores. Depende para que cargo, para que função você está buscando as pessoas. Tem pessoas que você precisa, tem cargos que você precisa de uma pessoa já capacitada, capacitada, preparada para exercer aquela função e tem outras que você pode colocar alguém, um jovem talento e esperar que esse jovem talento se desenvolva.